E aí galera, continuando aqui, que cheiro é Ceará, fazendo aqui mais umas sertões do Ceará, não vou chamar de trilha não, mas é, quem chegou, fiz, bróis, renegade, S10 aqui no canal, vídeo 11, 18, 23 horas, é vídeo do dia a dia, nada informativo, viajando, furando pneu, acessórios, carros novos nas lojas, tudo, Motovlog, Asa Delta, Natureza, bora lá, Kixeré, um abisvinho, eu acho que é antes da nossa, e não tem o Banco Creme, Kixeré né, lá de cima era grande, bora ver agora aqui, será irmã de Kixadá, mesmo nome parecido? Temos Kixeré, Kixelô, Kixadá, nós temos um lado de Itama também né, Ibaretama, Jaguaretama, Juatama, Irmão do Norte aí ó, 30 quilômetros, só subir ali Combustível aqui 577 É, não é pequeno, lá de cima eu vi que é grande, não sei se eu tô no centro, não tem prédios né, de 6 andares Mais pra cima, tem viatura Tem aqui um Padre Cícero, quem é aqui, o padroeiro de Kixeré? Eu não consigo ver o nome Deixa eu ver aqui Homenagem Comemorativa Francisco José de Não vi, Oliveira Col plaster A Espérito Onde Tchau, tchau. A igreja principal deles. Deve ser, né? Olha aí, que lindo. Será que aqui é gigante e a gente tá... E a gente tá... Num bairro afastado, hein? Esse limpador traseiro tá chato. Sem capacete. Aqui não deve ter implementado ainda os guardinhas. Eu acho que aqui não é o centro. Centro não ainda, viu? Tchau. 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 Um traque. Eu acho que eu tenho que pegar uma esquerda pra ali. Agora aqui eu acho que não vai ter uma loja não. Chevrolet, Fiat. Aqui tem nada nas laterais. Lá em cima é gigante. Onde é o centro, amigo? O centro? O centro da cidade? Na igreja? Não ouviu bem não, eu acho. Lá em cima é... Lá em cima tinha lâmpada aqui. Aqui ela mata, ó. E lá em cima, aquela cidade daquele tamanho? Aquele dia? Tem correio. Tem correio, tem tudo aqui, ela tá dizendo, né? Mas lá em cima eu vi... Eu, hein? Aí, mata e mata dos lados. Viu não que a gente viu uma extensão infinita lá? É porque são só luzes, né? Dos moradores. E aí, tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Ronda com inco, não tô lembrado, não tô conseguindo ler, quer dizer, tá invertido, né? Farmácia São Tomé. Irmãos Móveis. Ó, bora ver aqui. A FUNA nunca foi no Rio Grande do Norte, eu iria, mas tá tendo lá umas... Tá perigoso pra lá, não sei o que é. Hospital. Russas Limoeira. É, tem outra avenida. É, me impressionou comparado a Jotama, Banabuiu, mas comparado ao que eu vi lá de cima, me decepcionou um pouquinho. Comparado ao que eu vi lá de cima, mas é grande. E tabuleiro, que eu não conheço, disse que é um banho incrível. Ah, tem outra avenida, ó. Ah, tá me surpreendendo agora, um pouquinho mais. Não deve ter guardinha de trânsito, né? Não deve ter guardinhas de trânsito. Chevrolet, alguma loja não deve ter. E agora eu me perdi. Será que eu vim daqui? Tá aí a esquerda. Aqui que a gente veio, né? Semáforo, não tem também. Que já tá, foi assim. Coisa de três anos atrás. Não tem semáforos. Diz que tá boleiro, tem um banho. Diz não, eu vi também, Edvaldo. Porque a fumaça se duvida é lá no cimento, ó. Eu sei que é longe, mas é tanta fumaça, né? Olha aí, cabra, a podia lá do cimento, ó. Tá vendo a fumaça branca? Queria conhecer o tabuleiro. O Edvaldo mostrou uma foto lá, um banho, um telhadão assim. Mas já curtimos hoje, são quatro horas. Eu acho que eu quero pegar pelo posto cacique. Voltar pelo cara ali, Fortaleza, né? Ó o cara, Piranji. Por mim eu subi, é? Ó o branco. A escânia vai subir lá, ó. Limoeiro, 12 quilômetros. Divisa, CE, RN, Russas. Dá pra voltar pro Russas? A gente cria que ela tá topando em tudo, né? Ela não quer subir o Rio Grande do Norte. Bom, galera, é isso aí. Doze minutos. Mais uma folguinha de dez, né? Pra gente ouvir som e conversar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer coisa, desculpem os erros. Qualquer coisa, talvez eu tenha cortado, né? A gente gagueja, canal amador e tal, né? Valeu, tchau, tchau.